Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, venho aqui a essa tribuna para discutir e me pronunciar sobre os acontecimentos importantes que vivemos essa semana no Parlamento Fluminense. Senhoras e senhores deputados, nós representamos os interesses, os desejos e aspirações dos 17 milhões de cariocas e fluminenses. Nós somos a voz desses milhões de habitantes do nosso Estado e mais importante do que isso, nós somos a última barreira na defesa dos seus interesses. Nessa segunda-feira, aqui no Plenário da LERJ, se deu uma autorização ao Governo do Estado para alienação de 100% das ações da nossa Companhia Estadual de Água e Esgoto, o ACEDAI. O nosso voto, o voto da bancada do BSDB, foi contrário. Justamente nós, que somos do partido, que fez a mais profunda e eficaz reforma no Estado moderno brasileiro. Trouxemos a estabilidade da economia, garantimos e conquistamos a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é um dos pilares do equilíbrio das contas públicas e da sustentabilidade da economia nacional. E também realizamos diversas privatizações com muito sucesso. Privatizações essas cujos benefícios a nossa população usufrui até os dias de hoje. Conquistas do Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso. Por isso, senhoras e senhores, a nossa decisão, o nosso voto, não teve cunho ideológico. A nossa decisão foi uma decisão em respeito à nossa responsabilidade de, nessa grave hora, defender os interesses maiores de cariocas e fluminenses. Nós não concordamos da maneira como a matéria foi para cá encaminhada. E vamos falar aqui o português claro. O Estado do Rio de Janeiro vive hoje a maior crise da sua história. Servidores com salários atrasados, serviços públicos paralisados, a população desesperada em busca de atendimento, de atenção, que são responsabilidades do Estado. Isso sem contar na escalada da violência e no descontrole social que graçam em nossas ruas. Tudo isso decorrente da falência de um governo e de um projeto de poder que vem de muitos anos. Nada disso aconteceu da noite para o dia. Foram anos, anos e anos de irresponsabilidade fiscal, de incompetência e da mais desenfreada corrupção. A conta chegou. E agora somos nós, sociedade, que estamos sendo chamados para quitar essa fatura. Isso não pode ser feito sem com que nós responsabilizemos todos aqueles que nos colocaram nessa situação terrível, dramática, desesperadora. A CEDAI, ela representa o tratamento de água e esgoto de 64 dos nossos 92 municípios e o fornecimento, a geração e o tratamento de 100% da água praticamente consumida nesse Estado. Não é possível promover uma venda de uma empresa dessa envergadura numa área tão sensível que é a área de água e esgoto, sem muita reflexão e sem muito estudo, porque isso impacta diretamente na vida do cidadão. Em 26 das 27 unidades da Federação, a produção e o tratamento de água permanece nas mãos do Estado, inclusive daqueles governados pelo nosso partido há muitos e muitos anos. Para citar o exemplo apenas de Minas Gerais, de São Paulo, de Goiás e do Paraná. Todas as privatizações ou a venda de ações públicas de companhias de saneamento sempre tiveram como norte aumento da capacidade de investimento para aumentar a cobertura de saneamento e levar o atendimento a mais pessoas. E não, como acontece agora, para cobrir a farra fiscal dos controladores da nossa CEDAI. Isso nós não podemos concordar. Nós queremos e defendemos, sim, toda e qualquer privatização que venha na direção de deixar o Estado mais leve, priorizando as suas reais missões, missões que são prestar os serviços essenciais de qualidade à nossa população. Nós temos um outro ponto também a destacar, que é a incapacidade desse governo de propor, pela falta de credibilidade, uma agenda e um futuro para o nosso Estado. E, ainda mais, governo esse que engana a sociedade e não cumpre a sua parte, que diz que a sociedade que vai cortar, que vai cortar na própria carne, que vai reduzir as despesas, mas, na verdade, vem descaradamente aumentando o número de secretarias para fazer acordos políticos, não cortando os cargos em comissão e abrindo um maior balcão de negócios para nomeações e indicações políticas para aprovar aqui nessa Casa matérias como essa que foi aprovada essa semana. Como é que pode-se ter confiança num governo que propõe à sociedade um duro ajuste fiscal, se ele recusa fazer a sua parte, porque está simplesmente, isso está muito claro, interessado na sua própria sobrevivência. Não tem nenhum compromisso com o verdadeiro e profundo ajuste fiscal que esse Estado precisa e com a boa gestão que esse Estado merece. Tudo isso não é verdade e, por isso, nós nos posicionamos de maneira contrária. É importante também dizer que esse acordo que está colocado sobre a mesa, que não foi discutido adequadamente com nós parlamentares, esse acordo não resolve o equilíbrio fiscal do Estado, não bota as contas em dia. trocar a CEDAI por um empréstimo que cobre uma folha de pagamento e meia e, em consequência, não resolver em definitivo o problema do Estado é uma gigantesca irresponsabilidade e, por isso, nós votamos com firmeza, não a proposta apresentada. Mas nós não nos conformamos em apenas fazer esse apontamento dos erros, mas é nossa obrigação também mostrar os caminhos para o futuro. A nossa bancada apresentou uma série de matérias que visam aumentar a arrecadação do Estado de maneira sustentável, sem o aumento de impostos. Possibilidades de aumento da nossa arrecadação que temos direito nos royalties e participações de mercado. conclamamos aqui a necessária e urgente revisão e aprimoramento dos incentivos fiscais concedidos. E também exortamos o Estado a acelerar as concessões de serviços públicos que estão paralisadas, como, por exemplo, a concessão das linhas municipais de ônibus e a renovação da concessão do Terminal Rodoviário Novo Rio, que só essas duas operações podem garantir aos cofres públicos mais de 3 bilhões de reais. O Estado se recusa a fazer o dever de casa. Por isso, senhoras e senhores, nós nos posicionamos com clareza, mas apontando uma solução para o futuro. E obtivemos uma vitória hoje aqui nesse Parlamento, aprovando emendas que garantem, no projeto que autoriza a venda da CEDAI, a garantia e a continuidade das tarifas sociais que vão dar um conforto aos mais de 1 milhão e 200 habitantes em 900 áreas carentes identificadas no nosso Estado. Senhor Presidente, ao encerrar, eu digo, o Estado do Rio de Janeiro está em caráter terminal. Esse governo não tem a credibilidade para encontrar as soluções para a crise, para retirar o Rio de Janeiro do buraco em que ele se encontra. Por isso, é indispensável que esse grupo, que governa o Rio de Janeiro hoje, seja afastado do poder. Seja pelo seu impedimento aqui na Assembleia Legislativa, seja pela cassação no TRE e no TSE, ou mesmo, infelizmente, se for necessária, uma intervenção federal no nosso Estado. Nós não acreditamos que há solução sem enfrentar de frente esse problema, que é a falta de credibilidade, que vem acima de todos os demais. E, além disso, alertamos aqui, do alto dessa tribuna, que não existe saída fácil, que o governo federal precisa, sim, ajudar o Rio de Janeiro. O governo federal que está dando o exemplo na difícil travessia para tirar o Brasil da crise, a partir do impedimento da presidente Dilma Rousseff, que foi necessário para que o Brasil não caísse no abismo. O Rio, senhoras e senhores, já caiu no abismo. A nossa intenção é resgatá-lo. E não vamos conseguir resgatá-lo se a crise servir de escudo para proteger aqueles que foram responsáveis por ela. Por isso, a posição firme do nosso partido e a disposição de sempre seguir dialogando e encontrando as soluções para esse Estado. Era isso que eu tinha que dizer, senhor presidente, e agradeço a oportunidade de subir essa tribuna novamente. Seguimos as discussões. E agradeço a vocês a vocês.